Não podem ficar parados no tempo e, portanto, as coisas têm que mudar. Tem que, por exemplo, provavelmente pensar um bocadinho, que é uma coisa que existe já noutros mercados maiores, nomeadamente nos Estados Unidos, o pay-per-view, por exemplo. Não podemos ser com milões, inclusivamente o acesso à banda larga. Portanto, hoje em dia as coisas começam a criar contornos. Todos nós consumimos imensos gigabytes e terabytes e sei lá mais o quê. Portanto, tudo isso vai ter que se democratizar. Tu queres ver um conteúdo qualquer num canal qualquer de cabo, vai ter que ser por aquela visualização. Não te podem obrigar a pagar um valor ridículo ao final do mês, porque tu só queres ver um jogo de futebol ou um jogo de ténis. Portanto, tudo isso vai ter que mudar. E isso é uma catástrofe que muitos canais vão ter que passar por ela. Mas a televisão tradicional, eu acho que vai sempre existir. As coisas vão se renovando, vão acompanhando as inovações tecnológicas. Como tu vês, provavelmente será diferente daqui a uns anos. Hoje em dia tu podes ver do Mel Play, vês no coiso, depois passas para a televisão. Portanto, tu andas, lá está, é tal dança. Tu andas na dança sempre. Como os conteúdos são oferecidos? Isso aí terá que mudar necessariamente, porque hoje em dia tu tens acesso a informação gratuita. E, portanto, todo aquele mundo financeiro que está por trás de uma mensalidade vai ter que ser revisto. Portanto, acho que é um bocadinho por aí.